Fala ai Flavão, esse 3D aqui vai ser meu O novo modelo do Jatinho Fala pra isso que é tudo pra isso quebrar Olha o tanto de avião pra negar da quebrar Mostra pra isso que é pra quebrar tudo Não pode falar, eu vou quebrar a vontade Vamos até essa avião? Vamos lá Bora Tá até com um freche aí de água Vou gravar ali de pertinho pra ver direitinho Esse é o UltraFly Esse é o do Toró Quantas nota esse vento aqui você está estudando? Isso aqui está a 6, 7 milhas Vamos voar Não está? Difícil É um médio forte né É um médio forte Esse final desse avião dá uns 700 gramas agora É bem levinho, bem bacana Com essa bateria aqui é mais levinho Mais leve É inclusive essa bateria que você não está acostumado ele estola mais Vai estolar Já que vai pôr no YouTube Dá uma dica pessoal Não precisa tirar o CG Coloca a bateria bem encostada na parede de fogo É bem facinho Não tem segredo E você pega o primeiro voo É sempre importante você jogar o avião Não decola Pra você treinar o avião Por exemplo Esse é o primeiro voo Acabou de montar o UltraFly Vamos voar Pelo duno Vem para cá Vem para cá Não é que ele não se um guardou Ele não deve ter que tirar Tem um nadinho Eu queria te dizer que ele quer ser empolgado Aham Aham Pelo dano Que are you Que are you Ga are you O que é isso? A próxima, vamos lá e se brincar com o nosso vídeo. Cara, que ventaço, o vento tá de caldo Ah, tá muito Assim que é bom, ó, fica bem Você bota aí de barrigada pro vento, corta o motor e vem Com certeza Já, fiz isso uma vez Sou humilde, ó Vai lá, vem pro posto agora que eu vou manter o vídeo Tá pegando ele, legal? Tá Pega agora Tá pegando? Vai no mar Tá parado Ó, tá bom Tá pegando ele, legal? Isso aí, garoto Que que eu falei pra você, da madeirinha? É Só colar certinho, ó, cara Pra você ver, nem aparece Beleza Nem aparece, colou certinho Ó, desceu o cacete Ali, ó Tá pancada Minha